Alan Stathford e Christian Thomas, estudantes de resgate e socorro do Union College in Lincoln, Nebraska, nos Estados Unidos, entraram em ação durante um voo para o estado de Washington. Os comissários de bordo solicitaram assistência de qualquer paramédico ou médico no voo para atender uma mulher que desmaiou no corredor. Stathford e Thomas, junto com um médico que também estava no voo, correram para ajudar a senhora. Os alunos colocaram em prática o treinamento médico de emergência que receberam como parte de sua graduação no Union College da Igreja Adventista. Thomas disse, eu acredito que fomos colocados em posições nas quais podemos ajudar melhor a servir os outros e glorificar a Deus. Fazer discípulos de todas as nações cumprindo a missão de Cristo. Este foi o propósito de um acampamento de inverno da área de publicações realizado em Uman, na Ucrânia, liderado por Olexi e Irina Tarassov. Entre as experiências relatadas pelos jovens que compareceram está de uma mulher ex-adventista. Ela comprou dois livros e deve começar a frequentar novamente os cultos na igreja. No acampamento, os participantes passaram tempo fazendo amigos, socializando, brincando e agradecendo a Deus por sua proteção, apoio e inspiração. Percebendo a grande necessidade de uma ambulância na região mexicana de Monte Morelos, Gustavo Rivera decidiu comprar a sua própria ambulância para atender a comunidade. O desejo de ajudar levou Rivera a obter o certificado de paramédico da Cruz Vermelha e a estudar medicina na Universidade Adventista de Monte Morelos. Atualmente, ele está no terceiro ano. Em 2022, a empresa de Rivera prestou mais de 190 serviços de ambulância. O veículo também tem sido utilizado para simulados em cursos de saúde na Universidade. O desejo de servir ao próximo fez com que os jovens adventistas do Estado Brasileiro do Espírito Santo superassem as expectativas do projeto Missão Caleb 2023. Eram esperados 4 mil jovens, mas afinal apareceram 5 mil e 100, divididos em mais de 100 equipes, um recorde na região. Eles doaram sangue, limparam e revitalizaram espaços públicos, distribuíram cestas básicas, água, além de detectar necessidades pontuais. Os jovens também convidaram pessoas para conhecer a Bíblia e planejaram palestras e estudos bíblicos. Caleb é um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde jovens dedicam as férias para fazer ações humanitárias. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto